Música Incentivar a prática esportiva em diversas modalidades. Esse é um dos principais objetivos da Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia da URGS. A E surgiu de um modelo que a gente trouxe do Paraná, onde já existe cultura dos jogos universitários e das atléticas. E junto com a gestão do CUE do ano passado, a gente implementou essa ideia e começou os treinamentos das modalidades. Os treinos, eles ocorrem em ginásios municipais, aqui em Porto Alegre. Normalmente a gente está com o Tesourinha atualmente, estamos conseguindo alguns outros ginásios. Os principais objetivos da Associação Atlética é justamente o treino esportivo, incentivar o aluno da engenharia o esporte e também a integração entre os alunos. Esse ano a gente já iniciou os treinos para o Engenharia dos 2013, que vai ocorrer em Campo Largo, perto de Curitiba. Nós estamos com diversas modalidades de quadra já treinando, o futsal, o handball, o basquete. E o Engenharia dos Ocorre no final de maio. E a gente já está se preparando para essa competição aí, que a gente acredita que a gente pode ter um resultado bem expressivo. Além de alguns dos nossos times, ano passado o pessoal do basquete masculino já jogou a Série B do Municipal, se tornando campeão. Esse ano eles vão disputar a Série A e eles já estão treinando bem forte para entrar bem competitivo e com chance de ganhar na competição. Eles me convidaram para ajudar, para dar algum apoio e a minha função atualmente é, no caso, organizar as pessoas, ajudar nos treinos, no caso do atletismo. E no sentido de fazer com que seja atrativo, chamar mais gente para participar da atlética, porque a gente acha, pelo menos eu acho, muito importante ter um esporte, fazer um esporte, praticar um esporte pela saúde. A gente não pode ficar só com atividades da faculdade, porque falta alguma coisa, e é bem legal, a experiência é muito boa. A gente participou também do ano passado, é o Universo Praia, que ocorreu em Balneário Camboriú. O Universo Praia envolve esportes de praia, como o futebol e o futebol de areia. E não agrega só engenharia como arquitetura, como também outros cursos, como direito, administração, medicina. E a integração entre os cursos também foi algo bem interessante. Eu acho que a atlética é muito importante para os alunos de engenharia, porque tira aquela imagem que o engenheiro, o estudante de engenharia, ele tem que só estudar. É muito saudável e muito importante para o estudante praticar um esporte. E a integração também é muito legal, onde tu conhece pessoas de diversos estados e de outros cursos, principalmente da engenharia, que vão ser os teus colegas de trabalho no futuro, que são as pessoas que vão estar junto contigo atuando no mercado. E essas alianças e essas parcerias são muito importantes para o engenheiro, como formação pessoal e profissional. Para mais informações sobre a Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia da URGS, acesse o site. Legenda Adriana Zanotto